O quanto, quantos períodos a Convenção da Abras passou, quantos planos econômicos, quantas definições de economia, de política e principalmente o quanto o setor de supermercados mudou. O setor de supermercados que iniciou como uma necessidade para o abastecimento, hoje se torna uma referência de consumo, tentando se adequar a cada dia ao comportamento do consumidor que tem uma dinâmica de mudança extrema. Tudo isso pode ser visto ao longo desses 50 anos no desenvolvimento dos temas que a Abras colocou no ar. Então, com certeza, em todo esse período passou a história do consumo mixada com a história da economia e da política brasileira. Eu e todos os supermercadistas do Estado de São Paulo estaremos presentes na 50ª edição da Convenção da Abras. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.